Quer cantar aquelas notas graves que você está tentando, tentando e não consegue? Fica comigo que até o final desse vídeo eu te prometo que você vai acessar esses graves muito facilmente e começar a deixar eles bem bonitos na hora de cantar. Vamos nessa? Oi, aqui é o Claudio Oliver. Se é a sua primeira vez no canal, aproveita, já deixa seu like, se inscreve aí e aciona o sininho para receber conteúdos exclusivos toda semana. Esse vídeo vai ser 100% prático, então eu te peço para prestar bastante atenção para você ter o melhor resultado possível, tá bom? A gente vai fazer esse som aqui, ó. O nome disso é Vocal Fry. Ele vai aproximar suas pregas vocais e vai ativar um movimento mais lento, né? E isso vai ajudar a acordar esse registro mais grave da sua voz. A gente pode ativá-lo assim, ó. Você pode dar aquele bocejão. Para achar esse lugar, tá? Agora a gente precisa que você mantenha esse som homogêneo e esse fluxo de ar contínuo até o fim, tá bom? Vou demonstrar para você, olha só. Tá bom? Então, essa trepidação bem tranquila, sem inceder nada, é bem tranquila. Então, a gente vai fazer duas vezes. Vamos lá? Uma vez juntos, tá? Bocejou. Vamos lá? Muito bem. Dá para ir mais, tá bom? Você vai perceber que quando ele se estabilizar, ele vai ficar com um som mais parecido. Essa trepidação vai ficar contínua, tá bom? Então, vamos lá mais uma vez. Inspira o embocejo. Muito bem. Vamos fazer agora um J, tá bom? Assim, ó. Não precisa direcionar esse som para o grave, para o baixão, assim, ó. Não precisa laringe baixa, nada, tá? É com o mesmo lugar da qualidade de fala e a gente vai manter esse fluxo contínuo, tá bom? Zero força. Só alimentando esse J, tá? Então, vamos começar. Vou dar um exemplo, olha só. Vamos lá? Três, quatro. Segue. Nesse lugar, as meninas já sentem que está mais grave, tá bom? Então, vai até onde você conseguir e bastante atenção ao J, que ele vai te ajudar a atingir essas notas mais graves com tranquilidade. Então, vamos lá, seguindo. Tchau. 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 Muito bem. Mais uma vez. Daqui, ó. Vamos lá? Três, quatro. Como eu disse anteriormente, essa região já é uma região mais grave para as meninas. Então, mantém esse J e vá até onde você conseguir com facilidade, tá bom? Com esse timbre de fala sem força. Vamos lá? Muito bem. E, ó. E e... Música Muito bem, agora a gente vai fazer o Gap, vamos lá, esse é o exemplo, Gap, 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 vamos lá, 3, 4, Gap, 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 Gap e Sul, sem direcionar para baixo, tá bom meninas? Gap, 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 Gap. Gap, Gap, Gap. Muito bem. Tá bom, professor. E como eu coloco isso em prática na canção? Preste atenção que eu vou te dizer agora. Você pode substituir primeiro a letra da canção pelo exercício primeiro lá que a gente fez, o J. Então, na frase, por exemplo, Meu amor, você vai fazer Está estável? A nota, você consegue ouvir bem? Passa para o Gap, mais estacatinho separado. Gap, Gap, Gap. Está aqui sem direcionar? Zero força? Coloca a letra da canção. Meu amor. É isso aí. Faça com todas as notas graves, todas as melodias graves, para você atingir um excelente resultado assim. E não tem problema no início, essas notas graves ficarem mais leves, com um pouquinho de soprosidade. O importante é você cantar essas notas. E gradativamente você vai perceber que as suas notas graves vão ganhando mais corpo com a prática. E se você quer realmente cantar esses graves bem bonitos, eu quero que você se comprometa a fazer essa sequência de exercícios por 7 dias e voltar aqui e contar para mim nos comentários se os seus graves estão mais bonitos. Eu estou curioso para saber de você qual foi sua evolução. Ah, eu preparei um guia completo e gratuito de estudos de canto que vai te ajudar a tirar o máximo de proveito do seu tempo com muito mais resultado. Para baixar, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Já deixa seu like, se inscreve, isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E eu preciso de você para isso. Me diga também se você tem alguma sugestão, dúvida ou algum tema para os próximos vídeos. Vai ser um prazer poder te ajudar ainda mais. A gente se vê. Até! Tchau!